Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. Como todos já sabem, Carolina chamou Diego e Isabela para dormirem com ela no quarto do líder. Isso foi o suficiente para Michael ficar revoltado. Michael foi até Isabela e foi super direto dizendo que acabou o relacionamento dos dois. Isabela ficou bastante chocada, é claro, pela imaturidade de Michael. Eles ficaram o dia todo sem se falar, até que a loira tentou falar com ele de novo dizendo Eu tenho algo a te dizer. O vendedor de queijos rebate, mas eu não quero. A estudante de medicina insiste, só como amigos, mas Michael nega novamente. Se quiser ouvir, ótimo, se não quiser ouvir, Isabela desiste. Os dois se despedem e Michael deixa o quarto do líder. Moral da história, nunca entregue seus sentimentos para alguém que você sabe que não vai ter futuro. Isabela disse, antes deles terem um caso, que não vai mudar a amizade dela com ninguém na casa e que tudo tem que ir com calma para ninguém se decepcionar mais tarde. E foi exatamente isso que aconteceu. Michael acabou destruindo um sentimento lindo que Isabela tinha por ele, por bobeira. E vocês, o que acharam disso? Deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.